Teve uma negociação que a corretora, no meio do caminho aí, claro, deu um problema, aí ela me acionou, eu entrei no processo, era uma venda em permuta, um apartamento que custava um milhão, a permuta era de 600 mil, a diferença em dinheiro, e o proprietário, tratei, retomei, realinhei o fluxo de pagamento, porém, o vendedor disse para a corretora, no realinhamento do fluxo de pagamento, o imóvel entrou para o menor valor, em vez de 600 mil, entrou para 500 mil, essa diferença em dinheiro paga para o vendedor, foi parcelado em 20 vezes, e aí o vendedor queria jogar o corretor para receber em 20 meses, e aí eu peguei, fiz uma jogada de números, peguei a comissão da corretora, repassei essas 20 vezes que a compradora queria pagar, ela me passou o fluxo dessas 20 parcelas que ela queria pagar em dinheiro para o vendedor, eu peguei, joguei essas 20 parcelas para o vendedor, fiz com que ele abraçasse as 20 parcelas na condição do imóvel dela menor, e do dinheiro maior que estava entrando, eu tirei a comissão da corretora no sinal, foi uma condição meio ímpera em Paraí, que a gente tinha um fluxo de 1 milhão, 600 mil de permuta, 400 mil em dinheiro, aí eu voltei na compradora, falei para ela que 600 mil não, que ela tinha que entrar com 500, e esse 100 de diferença, para formar 500 em dinheiro para o vendedor, ela pagava em 20 vezes, eu peguei essas 20 vezes, coloquei como fluxo de pagamento para o vendedor, essa era a condição sine qua non, e peguei a comissão da corretora e tirei do valor maior, então essa foi uma das que surgiram aí já.